Prosseguindo o estudo de história da igreja, estamos estudando a igreja primitiva, próximo do fim do primeiro século, estamos estudando a última década, que tem a perseguição de um domiciano, o apóstolo João foi preso por testemunhar da fé. Agora, na página 98, vamos falar de uma parte triste, que são os chamados lapsos. Ao todo, irmãos, são contados normalmente com média de dez perseguições que a igreja cristã sofreu. Uma foi a de Nero, ela é uma exceção dentro dessas nove que se seguirão agora. Por quê? Porque foi uma perseguição meio louca, dizendo que os cristãos colocaram fogo em Roma, e ela também não dava chance aos bispos e pastores de se arrepender da fé cristã na perseguição de Nero. Já nessa, eles davam oportunidade. Então, vamos tentar trazer isso para os dias atuais. Se surgir uma perseguição no Brasil, você vai prender um cristão, vai ter cristão que vão ameaçar, torturar, e vai dizer, não, eu não nego, eu não amaldiçoo o nome de Jesus, eu sou cristão, e vai morrer assim. Mas você vai encontrar também aquelas pessoas que, quando começar a tortura, eles já vão negar a fé. Irmãos, tem casos de pessoas, histórias, o cristão que foi preso, e ele, quando estava sendo levado para o julgamento pelo soldado, ele já pedindo, não pode me dar a chance de negar aqui mesmo. E tem cristãos que relatam isso, pessoas que não deixavam nem chegar diante do juiz, tinha cristão que já estava negando. Então, essas pessoas, eles vão ser chamados na história de lapsos, ou caídos, que é o termo latino, o significado é esse. E veja, a perseguição de Domiciano vai durar do ano 89 até o ano 96, quando ele morre. Depois virá um imperador que também não tem registro de perseguição aos cristãos, mas ele governa só dois anos. E depois volta a perseguição. Então, esses lapsos, esse é um problema sério para a igreja. Porque a igreja desses pastores e bispos, ela podia funcionar normalmente durante a perseguição. Era só o pastor aceitar participar de um culto a Júpiter. Está sempre cultoando a Júpiter. Então, é claro que espiritualmente essa igreja morria. Essa igreja, espiritualmente, ela morria. Ela continuava funcionando, mas ela era formada de pastores que não fugiram para as catacumbas. Então, foram presos, aceitaram adorar o demônio e sobreviveram. E membros também, irmãos. E aí tem uma coisa muito ruim. A história relata que os imperadores vão começar a exigir que os cristãos tenham um documento comprovando que eles adoraram a Júpiter. E aí tem alguns cristãos na história que, infelizmente, eles faziam o seguinte. Eles chegavam para o soldado e ofereciam dinheiro. Olha, coloco o meu nome aí no documento, como tendo adorado a Júpiter, mas eu não quero adorar não, eu te dou o dinheiro por fora. Ou seja, tropina, corrupção à lá brasileira, que era comum também em Roma. Os romanos mentiam muito nos seus acordos. Então, vamos agora a essa parte triste da história. Os lapsos. Página 98. Com o domiciano, os pastores e bispos poderiam escapar da morte. Para isto, bastaria aceitar adorar os deuses. Neste período, surgiram os primeiros ministros apóstatas, que foram chamados de lapsos, termo latino que se traduz por caídos. Os pastores que se renderam à ordem do Império Romano e adoraram aos deuses pagãos eram pastores que não sabiam para onde iriam se encontrassem a morte. Diante da dúvida, preferiam participar do paganismo, na esperança que tivessem tempo de alcançar a salvação quando acabasse a perseguição. As igrejas desses lapsos funcionavam normalmente durante a perseguição. Pense nas igrejas que, após a perseguição, tinham como pastor alguém que havia trabalhado no templo de Mitra e Júpiter, participando de rituais onde era comum a possessão demoníaca. E muitos dos membros também tinham participado. Tinham membros, segundo a história, que eles compravam, para não ter que participar do culto a Júpiter, mas era um pecado também. Era um pecado também. O comentário prossegue. Os conflitos entre os cristãos que foram presos e aceitaram participar do ritual pagão e os cristãos que fugiram para as montanhas ou catacumbas serão constantes. Nós vamos encontrar, nos séculos seguintes, até nos dias de Constantino, porque Constantino vive o período pós-última perseguição, aqueles cristãos que traíram a fé, eles é que vão estar do lado de Constantino. E os outros que saem das catacumbas, saem das montanhas e estavam escondidos, esses serão banidos e perseguidos por Constantino. O comentário prossegue. Aqueles que fugiram cobravam um período de disciplina aos que aceitaram participar de ritual pagão. Nós encontramos, até nos dias de Constantino, teve um pastor chamado Donato, que ele foi, desafiou o imperador, dizendo que aqueles bispos que estavam no culto lá, com Constantino, eles estavam errados, eles tinham que ir para o banco, porque o que eles fizeram era muito grave. Mas, claro, que Constantino não deu ouvido a esses cristãos. E nessas perseguições aqui, então, que elas vão acabando aos poucos, não vai ser como a de Constantino, que vai ser assinado um êxito, acabou, ninguém mais está perseguido. Os cristãos viviam lá nos cemitérios por cinco anos, dez anos, no caso de Domiciano, por sete anos, fugindo. Essas pessoas viviam como mendigos, perderam os seus bens, mas para manter a fé, eles se esconderam. O comentário prossegue. Outro conflito também surgirá aos chamados cristãos confessores. Eram cristãos que foram presos, não aceitaram participar de ritual pagão. O evangelista João, preso nos dias do Domiciano, era um dos tais. Eu li para vocês que ele chegou a ser jogado num caldeirão de óleo quente, mas sobreviveu, claro, por um milagre de Deus. Mas, infelizmente, muitos cristãos morriam. O comentário prossegue. Após as perseguições, o confessor que sobrevivia era tido por alguns como o único capaz de perdoar aqueles que participaram do ritual pagão. Bom, participar de um culto de possessão demoníaca era algo seriço, mas também eu penso que todo cristão, tendo sido ele um confessor ou não, cristão que permaneceu fiel, ele podia, claro, chegar e agora trabalhar com essas pessoas para recuperá-los daquela situação espiritual. Porque acho que não tem memória cristã quem aguente as acusações se ele... Bom, então, eu estava falando da consciência desses cristãos que passaram por essa situação. Seria, irmãos, comparando numa situação real, tá bom? Seria como surgiu uma perseguição e o cristão aceitar participar por dez anos, por sete anos de culto regularmente ter que participar de um trabalho num terreiro espírita. dentro. A situação é a mesma coisa, tá bom? Então, após essa perseguição, vai ficar essa dor nas igrejas. Infelizmente, vai surgir divisão, então, pastores que, dizendo, olha, com essa igreja eu não posso manter comunhão. O comentário prossegue. é importante lembrar a origem do culto a Júpiter. Flávio José relata ao imperador romano, Flávio José, ele escreveu o seu livro História dos Hebreus a pedido do imperador Vespasiano, que foi o imperador que dirigiu a destruição de Jerusalém. Então, ele escreve ao imperador romano e ele diz que o culto a Júpiter se originou na rebelião de Babel. Por quê? Ele recebeu a incumbência do imperador de contar a história do povo que Vespasiano destruiu, Vespasiano venceu, e o imperador pedia isso como uma glória. E observe que ele afirma que alguns sacerdotes de Nimrod, os que conseguiram escapar da torre, conseguiram sobreviver à confusão da torre de Babel. Tá bom? Ele está contando todo o Antigo Testamento e ele quando conta a história da torre de Babel, ele escreve, olha, os sacerdotes que escaparam dessa torre, eles é que fundaram a religião de Júpiter. Para provar o que nós sabemos pela história, que a religião que nasceu na Babilônia, nasceu em Babel, Babel, Babilônia, lembre-se, é a mesma cidade, a religião que nasceu lá na Babilônia, ela dominou o mundo antigo, o mundo romano, ele refletia, ele seguia essa religião e está aqui como um documento. Isso é importante porque nós sabemos que na história essa religião ela vai tomar posse de personagens cristãos, ela verá que não dá para o paganismo acabar com o cristianismo. Então, qual a atitude que eles vão tomar? É se disfarçar de cristianismo. Literalmente é isso. Então, veja o que diz Flávio José. Este eu, que é um historiador, também fala do campo de Sinar, onde Babilônia está localizada. E ele abre asco para esse historiador romano. Disse que os sacerdotes que se salvaram dessa grande catástrofe com as coisas sagradas destinadas ao culto de Júpiter, o vencedor, vieram a Sinar de Babilônia. Ou seja, o culto de Júpiter, que é o culto que dominava Roma, onde ele nasceu? Na região de Sinar ou da Suméria, que era a região ali ao sul da Mesopotâmia. E esse historiador diz que essa religião ali do sul da Mesopotâmia, ela nasceu lá na Babilônia, na rebelião da Torre de Babel. Então veja como isso é significativo porque isso pode salvar a tua alma de cair na apostasia que está sendo trazida para nós hoje. De que essa igreja que pratica o culto aos mortos, que pratica idolatria entre muitas heresias, essa igreja eles estão dizendo hoje que é a igreja mãe e que nós devemos voltar para a igreja mãe. É o que a igreja católica prega. e tem evangélicos acreditando. Tem evangélicos que estão assumindo que o Papa ele é o líder das igrejas. Enquanto nós sabemos na verdade pela história e pela doutrina bíblica que na verdade esse homem ele não segue a verdadeira religião cristã. Ele segue essa religião pagã de Roma adaptada com personagens cristãos, com nomes de personagens cristãos. não segue a vida e o que o que o que o que o é o